A primeira experiência nossa de concessão com o setor privado para áreas que são típicas do setor privado. O que é uma rodoviária? Ela funciona como um shopping. E como um shopping tem uma parte que é, no caso da rodoviária, tem uma parte que é pública, o controle da parte dos ônibus, o controle relacionado à segurança, às situações de saúde. Agora, tem outra parte que é privada, ou seja, não é papel do Estado cuidar de restaurante, de lanchonete, cuidar de coisas que são próprias do setor privado. Acho que o setor privado tem muito mais capacidade, competência, dinheiro para investir, ou seja, e acho que é isso que vai acontecer. Mais investimento e qualidade nos serviços nas rodoviárias de Teresina, Picos e, eu espero, também de Floriano.